Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui na nossa quarta-feira Minha voz tá um pouquinho diferente, porque tô meio rouco, mas tá tranquilo Eu falei com o gordão, ele falou que aquele carro lá é ruim, mano, aquele aventador que eu falei com vocês, vocês lembram? Então, ele falou que é meio ruim, então meio que eu não sei se eu vou pegar, mano Olha o vídeo aqui E aí, rapaz, olha o que eu vejo aqui Olha aí, rapaz, o índio Todo diferente Sumiu, rapaz Não, tava lá, pô, tava lá na fazenda lá, cheguei agora, mano Deu um brazinho na barba, ó aí, ó, barba no cara aí, cavanhaque, eita, porra Exatamente, fiquei no salão de beleza ali, tá ligado? Deu um jeito Esse cabelo aí tá parecendo o Felipe Neto, mano É, isso que tô vendo Não, 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 tem respeito, isso aqui é caro, pô, isso aqui foi quase dois mil dólar, mano, fazer esse cabelinho, mano, tá doido Caralho, eu tô de cheiro assim, e esse cabelinho aqui tá fazendo com o pau do Vital, tá ligado? Ah, deixa ele Ah, deixa ele Cabelinho, parece que passou blush na boca, sei lá, alguma coisa assim, ó, tá brilhando Ah, lá, lá, tá com inveja da minha beleza Que é isso, que é isso, que é que cê foi lá na fazenda hoje, ou índio? Alô, índio? Morreu o índio, morreu, alô, índio, índio Oi, 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 oi Você foi lá na fazenda hoje? Fui, eu passei por lá, quando teve lá, eu tava, não tinha ninguém não Ah, pode crer Foi eu e o outro coleguinha lá Pode crer, pode crer Depois tem que falar com o Thiago lá, ele falou comigo que vai ter um negócio lá do treinamento, sei lá É, hoje, hoje eu acho que vai tá, entre aspas, né, vai tá todo mundo offline, né, vai tá todo mundo fora Pode crer, pode crer É, a pessoa tá no outro serviço dele, aí o outro serviço dele hoje vai ser a tarde todinha, entendeu? Entendi Aí na fazenda hoje vai tá online lá, os pessoal Pode crer, pode crer Eu? Quem tá falando? Eu? Eu, aqui, ó Fala, é É o seguinte, eu vi nesses dias, ainda ontem, ainda, eu vi gente que fez a nossa, a sua minha oficina lá, sem autorização, hein Então, aí tem que pegar Mas foi pego, mas foi pego Já foi pego, já? Pegou o cara já? Foi pego? Foi pego, foi pego Foi pego, é bem pego Excelente Aí, ó, quem tinha que tá olhando aí, ó Caralho Chegou agora de carrão aí, ó Chegou agora de carrão aí, ó Chegou agora de carrão aí, ó É, ó, ó A oficina foi lá aí, ó A oficina foi esse cara aqui, ó Chegou com o negócio na boca aí, já, ó Ele chegou, ó Toda hora esse tipo tá com o negócio na boca, mano Tá com o negócio na boca, né Tá com o negócio na boca, né Rapaz, ontem, ontem, ontem ele foi inventar de andar de bike ali naquela pichinha, caiu de joelho, tem que chamar a polícia Ah, gordão, posso fazer um negacinho ali no seu carro? Seu Ué, pega a visão, pega a visão aí, ó Se esse gordão te chamar pra dar uma voltinha de L, cara Se previne antes, cara Coloca um... Aí, 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 aí Ah, tô ligado Sempre ando de paraquela Tá vendo que ele nem fala, mano Ele só tá só... Ah, se liga É, é, é porque o L dele aí Em vez de mandar um fone meia doido, sabe Se o cara tiver com ela, o camarada se esbagar, só vai no chão Pode que E aí, gordão E aí, gordão, tá só fitando? O cara já andou por cima do seu carro aí, se tá de costa, nem viu É, não, é o cara pra tirar de costa atrás dele, que ele fala na lá, não gosta Ah, pode crer Ah, cada um com o seu, cada um, né, mano Olha lá, lá, lá Agora, eu quero saber como é que ele coloca a mão Eu quero saber como é que ele coloca a mão dentro da camisa Sem ter buraco É, isso aí É o Márcio Tá embaixo da teta Tá embaixo da teta Pode crer Parece até que ele tá colocando o toco, né, mano É É Aí, apareceu as mãos, cara Aí, gordão Eu tenho uma academia ali no centro, vamos lá, gordão Não, não, não O engraçado é que o gordão Ele falou quando ele vai Ele falou aí, ó Quando eu vou fazer Fazer a precisão Ele diz que não consegue ver a cabeça do moleque Porque a barriga cobriu, tá ligado Imagina as outras coisas, velho Nunca falei essas coisas, cara E aí, rapaz Essas conversas fiadas que vocês dois tem, mano Tá louco Tá inventando coisa aí, cara E aí É Meio estranha essas conversas Mas nada contra, tá ligado Pode continuar, tá ligado Nada a ver, não Gordão 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 Teve um cara lá que me falou Eu vou ler, eu vou ler Eu vou ler O cara me falou que quando você foi O cara me falou que quando você foi tirar foto 3x4 Precisou de um satélite, mano Verdade? Tá porra! Tá louco? Caralho! Fazendo bullying com o burro aqui, caralho. Eu fiquei sabe, ele tá fazendo bullying aí, mano. Cuidado. Cuidado, mano. Essa aí é da prisão que é perto na cadeia, mano. Cuidado ali. Ô, ô! Ô, Tonhão. Fala aí. Tem um cantor chamado... É, esqueci o meu nome dele, ele é... É, reconheci, eu sou político. Quem é decidido... Bom. Opa! Viu? É, meu? Feita. Continua, continua o bullying. Eu sou polícia, eu sou polícia, teve um cara que me falou que quando aquele cara lá, ele assistia muito quilos mortais, aquele programa que passamos no fogo, ele falou que quando o cara de 400 quilos foi tirar a foto, precisou de um satélite. Beleza, tranquilo, já mudou a história. Beleza, né? E aí, volta, e aí, volta. Algum problema aí, senhor? E aí, tu vai e mete uma dessa. Eita. Oi. Ih, deu uma. Não, eu vou ser colocado com o motor da boca. Agora há pouco esse cara aí. Ah, porque eu gosto de contar esse carinho. Eita, mas é. Só que eu tô parado aqui na garagem. Afasta aí, afasta aí, afasta aí. Pega a visão, pega a visão. Tu vai tirar isso aí ou não, filho? Já é a segunda vez. Tirar o quê? Eita, amor. Você é que virou crime agora, futebol charuto. Então, eu viro pra cá então, caralho. Tá louco? Não, não, não. Não, não é charuto não, não é charuto não, não é charuto não. Não é charuto não, não é charuto não. Ele falou que é melado. Tá melado. Olha, viu um policial com isso aí, mano? Eu tô melado. Pergunta que não tem seu... Não foi ontem. Eu vi um policial com uma parada assim na boca. Eu vou criar um crime de uma charuto agora. Ô, ô, vem cá, rota. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele falou que ali é melado. É crack misturado com maconha, ele falou ali. Tá porra. Ih. Ele tá falando. Ele tá difamando. Tá difamando. Ih, vai dar ruim, vai dar ruim isso aí, mano. Tô inventando aí, deixa eu... O guardão tá só no charuto só, pô. O que que tem debaixo desse chapéu aí? O que que tem debaixo do chapéu? Olha que foda, mano. Vai sobrar. Vai sobrar ali, mano. Não, Zardo, não. Vai, pode. Liga, ativou. Meu Deus do céu. É charuto do caralho, tá uma bola. O que que tá acontecendo? Passar, o que que eu peguei? Eu peguei de um aqui, outro passar. Ah, sim. O outro eu transferi pra... Isso aqui, Cê, Trav. Não, deixa bem Cê, Trav, mas é o polícia. Não vem. Qual o valor? Peguei 25k na semana. Ah, sim. Pega, passa a metade. Ah, tá. É isso, sim. E a fazenda, a fazenda. Você vai que é boa, né, a fazenda. Vai fazer o que lá? Não, não, vou vender não, mano. Tá com umas paradas em mente, hein? Quer me vender a metade dela? Eu vou ter que expandir ela aí, tá ligado? Vou botar um negócio na cabeça aí já. Aí vai ter um... Quer me vender a metade dela? Que isso, né? Ô, Messias. Calma aí, mano. A metade tá com dinheiro assim, ó? Já pensou o gordo? Já pensou o gordo naquele carro da rota? Ah, mas... Eu acho a ele. Não importa o que você quer na metade dela. Rapaz, mas você tá com o bule hoje, hein, mano? O carro, hein? Eu ia imaginar se ele ficasse no porta-malas. Tá com o bule hoje, hein? Só que a polícia acabou de sair, né? Ai, claro. Ai, ai, ai. Sim, sim, sim. Continua... Continua aquele papo lá. Aí, aí, ó. Continua aí. Olha aí na mão dele ali já. Que vai matar? Aquele cara que era avalado. Aquele cara que era avalado. Aquele cara que era avalado. Que tem a senila americana. É... Que isso? Eu ia chamar a polícia vagabunda agora. Vai embora, vai embora. Vai embora. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, velho. Que isso, mano? Que carro desgramado é aquele, velho? O cara sumiu, velho. Olha lá, olha lá. Eu peguei ele atrás. Olha lá, olha lá. Nossa senhora. Vai dar a mão pro cara, velho. Eita porra. Que merda. Ô, Angel. Que taqueira. Olha lá. Mota, 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 mota. Meu Deus do céu, mano. Olha a polícia. Ah, não. Eita porra. Meu Deus do céu. Meu carro. Para te gritar, ô demônio. Vai mexer com o delegado da polícia mesmo. Porra, tu é delegado? Ah, é tão por isso, porra. É, ninguém sabe com quem mexe, não, velho. A gente tava ali, no lado que a gente tava ali, ó. Delegado, mas tava passando um bullying nos caras, delegado. Que isso. Não é bom, Lívia. É porque a geração tá muito caviar. Tô ligado, tô ligado. Olha aí. A metade lá, qual o valor dela? Então, mas você tá querendo ver comprar a metade mesmo, velho? Depende do valor, eu compro. Não, tá barato, tá ligado? A metade fica seis milhões por ser. Seis milhão? É, metade. Rapaz, esse dinheiro... A metade dela vale todo? Esse dinheiro... Essa metade... Que isso, velho? Se você quer ajustar a metade... É a porra. Meu Deus do céu, velho. Olha, eu vou pegar o cordão. Olha o tiro. Olha o tiro. Dividem duas vezes pra metade e do outro três, depois do outro mais três. Pode ser? Caralho, você quer comprar a metade mesmo? Mas como é que vai ser esse negócio? A gente vai dividir pela metade dos lucros? Isso. Metade a metade. Quando eu falo a metade, o que sair ali vai ser dividido. Vai ter uma planilha, a gente vai ter uma planilha pra gente ter... Quanto a gente vai gastar, quanto vai entrar e quanto a gente vai dividir. Rapaz, essa proposta é boa. A propostinha é boa. Pensa aí, pensa aí. Antes do CSD, tu manda uma mensagem. Tranquilo. Calma aí, eu tenho seu número ainda? Deixa eu ver, acho que eu tenho. Olha aí. Os contatos... Tem, tem, tem aqui, tem aqui. Tranquilo. Pronto, manda uma mensagem que eu saio agora que eu vou... Eu vou ficar um pouco... Beleza. Cortão, 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 cortão! Corta, corta, porta-mala! Ai, quando eu saio agora... Nossa, você manda dentro do porta-mala, velho! Nossa, você vê que eu fiz, ó. Meu Deus, tem que ir lá atirar ele, mano. Eu tô louco, velho. Tem que ir lá atirar ele. Olha lá o carro empinando, olha lá o carro empinando. Não tá nem andando, porra. Tem que ir lá atirar ele, porra. Caramba, funcionário, porra. Meu Deus. Que pariu, velho. O que esse gordão fez, mano? Deixa eu ir lá atirar ele, lá, velho. Pagar a fiança dessa porra. Pagar o caramba. Eu vou pegar o dinheiro pra pagar e depois ele vai me devolver, mano. Foda, olha ali a merda que deu ali, mano. Vambora lá. Deixa eu ir lá ver essa parada aí resolver. Meu Deus do céu. Era delegado, mano. Por isso que o delegado mandou ir atrás dele, velho. Olha, ele chegou ali, eu acho. Você já viu pra onde que a polícia foi, irmão? Não, parceiro. Não, tranquilo. Deixa eu ver aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Tá doido. Sempre acontece alguma coisa, velho. Tá doido. Deixa ele dentro ali, mano. Acho que eles estão aqui dentro aqui. Alô, 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 alô. Alô, alô. Alô, senhores. Alô, senhores. Alô, alô. Alô. Acho que eles estão lá embaixo, velho. Foda é isso. Como é que eu vou lá embaixo? Alô, senhor. A polícia tá vindo ali, a polícia tá vindo ali. Deixa eu dar a ré aqui, então. Eu já vou aproveitar. Foda que eles vieram aqui por baixo, mano. Já vamos prender o guardão. Eu quero pagar a fiança, velho. Alô, senhor. Senhor. Alô. Alô. Meu Deus do céu, velho. Como é que vai aqui, mano? Alô, senhor. 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 Alô. Alô. Senhor. Alô. Meu Deus. Ninguém ouve, mano. Senhor. Alô. 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 Então, é... Como alguém me atendeu lá em cima, eu tava querendo pagar a fiança do gordão aí. Aquele é meu funcionário. Eu vi que tava tendo algum problema com ele aí. Queria até saber se também tem fiança pra pagar, né? Não sei o que ele fez. Então, a gente vai analisar aqui a pena dele. Tranquilo. E aí já te informa já. Eu vou ficar lá em cima então, na parte de cima lá. Pode subir lá em cima, que eu te encontro. Beleza, beleza. Pode ir lá que eu te encontro. Beleza. Meu Deus do céu. O bichão me deu prejuízo já, hein, mano. Depois ele vai ter que me pagar, velho. Não sei nem se vai ter como liberar ele e a merda que ele fez ali, né? O cara ficou correndo da polícia, porra. Ele sempre dá tiro, quebrou um monte de coisa. Tem que ser afiança não seja não, cara. Pode ser o que for, mano. Eu vou pagar, mas ele vai me devolver. Tá tranquilo. Porque ele agora não tem dinheiro. Olha, já quebrou tudo ali. Ele tem dinheiro mesmo, tá ligado? Vambora ali. O índio tá querendo comprar metade da fazenda, mano. Seis milhões, tá ligado? Seis milhas. Se eu vender pra ele, eu vou ter que informar ele sobre os colombianos. Não vai ter como, tá ligado? Tá ligado? Todo mundo ligadão. Ó, o policial já tá esperando ali. Vamos ver o que ele vai falar, mano. Tô vendo que não vai ter fiança, quer ver? Então, é o seguinte. É... Em relação ao gordão, ele tá sendo... Ele será preso por resistência à prisão e dano ao patrimônio público. Portanto, o crime se torna inafiançável. Inafiançável, né? E quanto tempo que ele vai ficar? Aparentemente 19 anos aqui, pelo que eu... Nossa, 19 anos aí. Nossa, 19 anos aí. Tomara que ele saia magro, pelo menos, né? Pelo menos até uma vantagem. Se você quiser, você pode visitar ele lá no presídio. E qual que vai ser o presídio que ele vai ficar? Ele vai ficar no presídio próxima à rodovia, conhece? Ah, sim, conheço sim. Perto da... Aham, é... Perto da colombia, perto da fazenda ali também, do leite. Isso mesmo. Tranquilo, então. Qualquer coisa eu passo lá pra dar uma visitada a ele lá. Muito obrigado, senhor. Tranquilo, tranquilo. Obrigado, obrigado. É, eu tentei, né, Gordon? Não, você fez merda pra caramba aí, então, mano. Não tem como pagar fiança? Dama ao patrimônio público, o cara fez. Não obedeceu a polícia quando tinha que parar. Aí já era, né, mano? Eu não posso fazer nada. Perdi o mecânico, mas eu acho que... Aquele outro. Cadê aquele outro? Telefone... Meus contatos... Vitor Hugo... Enviei uma mensagem pra aquele outro, mas ele tá aqui, ó. Vai na garagem se puder. Vou encontrar ele lá na garagem. Eu vou falar pra ele que ele virou mecânico, mano. O Gordão agora tá preso, né, mano? Ótimo que ele vai sair daqui 19 anos, né? Aqui no jogo é 19 minutos. Mas... Vamos seguir, vamos seguir. Chegou o delegado aí, ó. O delegado tá... O delegado fazendo o maior bullying do cara. E prenderam o cara, caralho, mano. Vai ver. Opa! O que que deu com o Gordão? Então, não teve fiança pra ele, não. Ele desobedeceu a... Deu resistência à polícia, né? Obedeceu, sei lá como é que é. E ainda fez dano ao patrimônio público. Aí já era. Ah, bandido bom é bandido morto. Não, não é bandido, não. Quer dizer, bandido preso. Não é bandido, não. É trabalhador. Pra mim... Pra mim, quem foge da polícia é bandido. Não, tá tranquilo. Como já dizia... Nosso sargento Faú. Pode crer, pode crer. Bandido. Mas ele vai ficar 19 aninho lá. Aí... É bom que ele vai pensar bastante. Não vai fazer mais isso, não. É, dá até pra emagrecer, pô. Tomara, né, mano? Isso aí já vai ajudar ele. Aí a foto dele cabe numa... Numa câmera normal. Não precisa do satélite mais. É, aí sim. É, menos prejuízo pra quem vai tirar foto. É, pô. É. Valeu, bro. Valeu, mano. Falou. Caralho, hein. Delegado desgramado, velho. Delegado que faz bullying já. Viu essa? Ah, o cara respondeu ali e falou que só vai poder ir lá daqui 15, 20 minutos, velho. Então tá tranquilo, né, mano? 15, 20 minutos. Deixa eu dar uma passadinha lá na fazenda também. Vai, mano. Aqui eu tô aqui até perto da polícia. Por isso que eu tô parado aqui, velho. Porque senão eu já tinha andado aquele racha já longe, já, mano. Vai, ô desgrama. Nossa, tô com 3 milhões e 319 mil. Como eu falei no início, aquele carro lá, o Gordão falou que é ruim. Que ele é aventador. Então se eu vender a metade por coisa, eu vou ficar com 9 milhões, quase 10, cara. Então dá pra pegar aquele L de 7 milhões, velho. Aquele L de 7 milhões é patrão, mano. Aquele lá... O que vocês acham, mano? Se for aquele L de 7 milhões, vocês lembram aquele L? Eu posso até ir lá e dar uma olhada de novo pra vocês dar uma olhada, mano. Se for aquele L de 7 milhões, eu até posso fechar com o índio, velho. Que ele vai me passar 3 milhões agora e depois me passar mais 3. Eu não sei em quanto tempo, né, mano? Tem que ver isso também. Mas ele falou que vai me passar 3 e depois me passar mais 3. Olha que sinalzinho demorado, desgramado, velho. Tá gravando, tá piscando, tá gravando, tá piscando. Vamos, a família, começando mais um Motovrog aqui. Diretamente de São Paulo, capital. É... Agora são 7 horas... São 15 horas e 27 minutos. Foi que chequei pra você. Ai, cara, esse que ele ia punter pro cara, mano. É pra você que era dedo, já. Foi mal, foi mal, irmão. Vamos comprar uma balinha. Vamos botar pneu aqui, ó. Vamos botar pneu. Botar pneu. Cadê? Cadê? Não fecha não, irmão. Fecha não. Tá tranquilo e calmo. Brincadeira, brincadeira. Vamos embora. É que eu tava querendo fazer um... Um Motovrog. Motovrog. Cadê o aparato do Helio, mano? É aqui, ó. Só mostrar pra vocês rapidão. Cadê? Sinalzinho tá tranquilo. Não tem polícia nenhuma. De boa, de boa. Vamos embora. Sinalzinho tá tranquilo? Não, sinalzinho tá fechado. Mas eu fui. Passa! Olha o sinal! Tá aberto pra você. Pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo. Agora que eu fui ver que tava aberto pra ela. Por que esses caras tão correndo? Olha isso, olha isso, olha isso. Vai tomar um capote correndo assim. Ó, 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 ó. Vai, senhor. Vai, 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 vai. Que isso, mãe? O que tá acontecendo? Essas mulheres tão tudo correndo assim, véi. Vai, senhora. Vai logo. Ah, eu não tô vendo polícia, não, véi. Vendo avião se abreze. Avião se abreze é o que? Deve ser aquele Avengo do Gordão. Acho que nem vale a pena pegar, véi. Nós chegamos aqui no lugar. Já que a gente tá de moto, a gente consegue até lá no finalzinho agora, né, mano? Opa! Cadê, cadê, cadê? Ah, tem um L aqui descendo. Tá tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui naquele L de 7 milhões. Só pra garantir, né? Só pra garantir pra vocês dar uma olhada. Aqui muita gente não viu, né? Visualizar carro. Cadê ele? É esse aqui, ó. Acho que é o Volatus. É ele, ó. 7 milhões, mano. Esse aqui é pra... O pessoal ficar... Mano, olha isso por dentro. Primeira pessoa. Tô querendo subir, mas lógico que eu não vou subir, né? Olha por dentro desse avião, mano. Ó, tem tudo, ó. Ele é bonito, tá ligado? 7 milhas. Eu acho que esse vale a pena a gente pegar, hein? Já que não vai pegar aquele carro. Aí eu vendo a metade da fazenda. Lógico que vai continuar sendo o mini dele, né? Só que no futuro, se eu for vender a fazenda, a gente divide também. Acho que vale a pena, velho. Porque não vale a pena pagar 4 milhões nesse aqui que eu tava querendo, né, mano? Ele é um lugar só, tá ligado? Ele é simples. Ele é pequenininho, pá, portátil. Só que não vale a pena pagar 4 milhões nele, sendo que esse aqui é 7, né, mano? É outros 500. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham. Deixa eu tirar esse capacete aqui que não é meu não, velho. Deixa eu deixar aqui. A polícia ali, ó. A polícia, ó. A polícia, ó. Já vou dar aquela paradinha aqui que eu não sou besta, né, mano? Esse sinal tá fechado. A polícia jogando coisa na rua. Parou um cara ali. Tá dando aquela abordada sinistra, dando aquele enquadro federal num cara. Toda hora que eu falo, coça minha garganta. Vamos ver aqui. Tranquilamente. Tomando aquela abordada que sabe. Tem que tomar mesmo. Aqui vou ter que parar, porque senão os PM vem atrás também. Não os homens atrás, não os homens atrás, ó. Eu só tô sofitando. Tranquilo, os homens. O sinal tá verde. Tô seguindo a lei. Perante a perícia. Cara, é aquele velho que tá tocando lá ainda, velho. É aquele velho daquele dia lá. Tá tocando violãozinho dele, mano. Belo carro, aquele carro azul ali, mano. Aham, dá pra ver que ele tá passando a faixa ali. Qual é o seu polícia? Vai vir atrás de nós até quando, mano? Vou até ficar respeitando todo o sinal até chegar na fazenda, é isso? Aqui pariu, hein, velho. Isso, vocês podem passar. Eu não posso não. Tranquilo. Provavelmente eles estão indo atrás de alguém, né? Mas ainda bem, ainda bem. Agora eu já tô livre. Já posso ir pra minha fazendinha, dar uma olhadinha nela. Ver se tem alguém lá. Nossa, se minha voz estiver mudando do nada, é porque eu tô ruim na garganta mesmo, velho. Toda hora eu tô tossindo aqui. É que vocês não tão vendo, é que eu tô curtando o vídeo. Beleza, eu vi um meio com uma batidinha aqui, tranquilo. Ixi, IPF em forma. Garagem fechada para revista. Ixi. Olha os policia indo tudo pra lá, mano. Ixi, tá dando ruim lá na garagem. Ainda bem que eu não parei lá, mano. Senão já era pra mim, velho. É, também não tem nada, né? Tem um carro ali. Deixa eu dar uma verificada quem é. Tem um carro aqui. Ih, tá abandonado. Tem um cara aqui. Vamos verificar quem é esse mano aqui. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Boa tarde, irmão. O cara não tá aqui, tio. Só que eu vou fazer. Eu vou tirar essa vaca da frente dele. Quer ver? Cadê? Continua pegando leite aí. Vem. Vem, vaca. Vem. Vem, vaca. Que? Vem. Beleza. Queria tirar a vaca do cara. Acabou que não veio a vaca. E aí, irmão? Tá em dia aí já? Tá registrado? Não, não. É que na fazenda eu não vi o índio pra pagar ele. Tem como pagar pra você? Tem como sim, irmão. É, 25. Não, sempre foi, irmão. Tem quanto tempo você não paga, irmão? Tá pegando leite de graça aí? É isso mesmo? Tem um tempo. O meu acho que vai vencer amanhã. Eu acho que não, hein, irmão. Faça sua identidade pra me dar uma conferida aqui, então. Deixa eu dar uma conferida pra ver se esse cara já tem que pagar. Flow Jackson. Por que aquela porta abrindo ali e fechou do nada, mano? Calma aí. Ou foi vindo? Tem ninguém, tem ninguém. Ah, susto, mano. Achei que tinha alguém aqui, tio. Calma aí. Só checar aqui, velho. Você tá notado. Já vai me passando o seu nome aí, só pra me fazer o pagamento. O nome é Tonhão, irmão. Flow Jackson. Já venceu, irmão. Deixa eu só passar meu número aqui. Beleza, cara. Fazer o pagamento ali. Vamos ver. 25ão, tá ligado? Aê, irmão. Chegou aqui no meu celular. Já apitou aqui. Tranquilo. É, só me passa a sua identidade de novo aí. Flow Jackson. Tranquilo, irmão. Tá aqui. Já anotei. Aí você tem uma semaninha pra pegar de boa aí. Depois só tá renovando. Tranquilo? Tranquilo, irmão. Pode continuar aí de boa. Não é ruim. Você vai ficar pegando aqui de graça, tio. Já pode abordar todo mundo por causa disso. Eu sei que já venceu os caras. Aproveita que não tem portão ali, né, mano? E entra. Então é isso aí, guys. Vamos ficar com o vídeo por aqui. Se vocês têm gostado, o vídeo ficou maneirinho aí. Bem engraçadinho ali no início. Então deixa o like. Compartilha. Valeu. Falou. E... Uh... Tchau. 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 Tchau.